Como que é essa sensação do ata, né? Queimação, ardência, ardência pelo tempo. Eu aplico o ata, apliquei, tempo zero, apliquei, tempo zero, 30 segundos, 60, 90. Como que é? Zero, e ele vai e sobe. Sobe, permanece num platô e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e ele fica com incômodo na pele. Perfeito? Ele fica com incômodo na pele. Quer dizer, quando você terminou de aplicar o ata, chegou no frosting que você quis, que você desejou, você vai aplicar em cima do frosting o ácido retinóico. Quando você aplica o ácido retinóico, a sensação de queimação e ardência vem a zero. É imediato. A sensação de ardência é imediata. Então vamos lá. Apliquei o ata, não sente nada, não sente nada, arde, 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 vai passando devagarzinho, lentamente. Apliquei o ácido retinóico, a sensação de desconforto passa. Eu posso aplicar o retinóico logo quando ardeu? Não. Eu preciso estabilizar o frosting para depois usar o ácido retinóico. Qual é o objetivo do ácido retinóico? Pós-frosting, pós-ata, em cima do frosting, melhorar a descamação. Essa pele não morreu? Você não necrosou tudo ali? O ácido retinóico gera a descamação, né? Porque ele acelera a renovação da epiderme. Ele não causa uma aceleração do turnover? Causa. Então quando você coloca o ácido retinóico por cima, você acelera a renovação da pele e você expulsa essa crosta com mais facilidade. Então essa crostinha, ela cai por igual. Seja na região periorbital, seja na região facial, ele cai de maneira mais homogênea. Então ele solta mais fácil, ele solta mais rápido. Isso é bem bacana e ajuda até no alívio do paciente. Então essa aqui é o padrão que o paciente melhora. Como que a gente alivia esse estado aqui? Olha, eu já fiz muito pila indiata, já auxiliei muito profissional. Não tem gente que fala, vou botar uma água termal, vou botar uma gasezinha com água. Eu vou dar uma opção para vocês, tá? Eu vou dar uma visão química. Uma visão química. Eu não gosto de usar água, nem água, nem gase umedecida. Estraguei o papel. Eu não gosto de usar fosforosting, nem água, nem soro fisiológico e nem água termal. Por quê? Se por acaso ficou algum ata ainda reagindo e você colocar água, olha o que a água faz, aumenta a ionização. Então corre o risco. Eu já vi o paciente sentir ardência após aplicar a gasezinha com água e água termal pior do que estava com ata. Então, deixa ele agir sozinho. A melhor forma de você minimizar, minimizar essa ardência, na minha opinião e o que funciona, é você usar o ventiladorzinho. Deixar na mão do paciente. O paciente sentiu arder, você coloca na face. Dá a sensação de conforto mais rápido, melhorou o padrão de arder, você tira. Depois que você atingiu o frosting, deu tudo ok, vem com ácido retinóico por cima, o paciente relata um conforto imediato. Então, ó, nota esses parâmetros, hein?